Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 16 de maio de 2024. Eu estou aqui na Avenida Mascarenha de Moraes, em Recife, conforme vocês veem aí, e vim aqui para o Juizado, Juizados Especiais do Recife, o Fórum Desembargador Benildes de Souza Ribeiro. Está aqui, este fórum aqui, e eu queria apresentar para vocês a figura desse imponente desembargador aqui, o qual eu estava lendo o seu currículo na magistratura, não é? É uma honra ter aqui essa figura e aqui embaixo parte da sua biografia, onde ele trabalhou por todo o estado de Pernambuco como serventuário da justiça, depois promotor de justiça, depois juiz de direito, por fim desembargador, além de ser professor universitário. E, por certo, a família toda se orgulha, os filhos, os netos, visto que ele nasceu em 1928, conforme a placa aqui, e morreu em 24 de 8 de 2008. Mas está aqui lembrado, né? Um currículo invejável, invejável, desembargador. Então, eu também lembrando que eu já estive aqui para acompanhar uma audiência em processo movido pelo gestor Ailton José Alves. Não somente aqui, mas como ele tem feito um verdadeiro tour nessa cidade de Recife e em outras cidades também, como Caruaru, em todos os tribunais, processando irmãos, vindo para a audiência, e agora, ultimamente, ele tem faltado, né? Hoje eu vim aqui para um caso particular, acompanhado pelo doutor Jonatas Renato, e eu vim gravar esse vídeo aqui para vocês para dizer, lembrando que eu já estive aqui neste juizado, já estive no juizado do idoso, já estive no fórum Rodolfo Aureliano. Onde mais? Onde mais? Eu acho que só, mas até Caruaru ele já foi, né? Levando o nome da centenária igreja. A propósito, irmãos, eu queria comunicar a vocês aqui uma coisa. Uma coisa. Vocês viram, e eu vou replicar aqui, um advogado da igreja dizendo, né? que membro não é investidor, e, portanto, não se deve prestar conta a membro. Membro tem que entregar os dízimos e não se preocupar com o que se deve fazer. Vocês sabem por que ele disse isso? Deixa aqui, olha. Olha ele dizendo isso aqui, não é? Isso numa audiência criminal. Porque nós temos um estatuto e nós observamos o que diz o estatuto. A gente não tem que prestar conta a membro, até porque eles não estão investindo na igreja. Não é investimento. Dízimo e oferta não é investimento. Eu não estou pagando a pastor, nem estou dando dinheiro a ninguém. O dízimo, o meu dízimo, que como membro da igreja, eu acho que o seu também, que se for membro, é entregue ao Senhor. Então, se eu entrego ao Senhor, eu não tenho que exigir contas. Mas, mesmo assim, abstraindo de tudo isso, abstraindo dessa questão de a quem é dado. Quando o Senhor fala de entregue ao Senhor, é o Senhor Deus? Ao Senhor Deus. Sim. E agora vocês vão ver a razão pela qual ele disse isso, irmãos. O presbítero Jonatas Renato, em audiência, ele vai dizer aqui para vocês que esse mesmo advogado, quando foi retirado dos cofres da igreja, exatamente de Gameleira, não é? É 50 mil reais em 2014 para a campanha de um deputado do projeto Cidadania, foi arrancado dos dízimos e ofertas, tá? De uma cidade cuja renda per capita é muito baixa. É pobre, uma cidade pobre. cuja renda vem de serviços braçais, canavieiros, comerciantes, aqui a cerca de 30 e poucos quilômetros de Recife. 30, 40 quilômetros de Recife. Então, foi tirado 50 mil reais em 2014, só uma vez que se viu, fora as que não se viu, de outras cidades foi tirado, com certeza, para gastar na campanha política. Se você corrigir 50 mil reais de 2014 até agora, por certo, vai ser uma grande soma, exatamente há 10 anos. E olha que absurdo! Presbítero da igreja e advogado usar o nome, o CPF, para pegar esse dinheiro retirado do cofre e doar para a campanha para formalizar como coisa que fosse uma coisa legal. 14 mil e 900 reais. Assim também como o Joaribe fez a mesma coisa doando, me parece que foi 29 mil reais. Vocês estão vendo aí? Então, esses homens como presbíteros, evangelistas, nessa igreja, cometendo toda sorte de irregularidades, não somente cometendo, como também apoiando. Então, irmãos, está aí, esta é, esta é, a grande verdade que não quer calar. E eu jamais me calarei. Ah, porque membro não é investidor, a gente não tem que prestar conta, porque eles fazem o que querem. Olha, o presidente da república, seja ele qual for, está na Constituição Federal, que para ele se ausentar do país, ele precisa pedir autorização ao Senado, justificar a sua viagem, apresentar os objetivos dessa viagem. Ele viaja com data marcada para ir, data marcada para voltar. Quando ele volta, ele tem que prestar conta com o relatório das atividades, do que ele foi fazer lá. Aqui não, o gestor-presidente, como não existe fiscalização municipal, não existe fiscalização estadual, nem federal, e ele é assessorado por homens desse tipo, que diz que ele não tem que prestar conta. Então, ele se ausenta da igreja, não diz o que vai fazer, não diz para onde vai. Está entendendo, irmãos? Fica lá os dias que ele quiser. E a informação que Samuel Oliveira, como segunda-feira agora diz, é o seguinte, o pastor está fazendo a obra, que obra, aonde, por quanto tempo, e na volta, cadê a prestação de contas à igreja? Então, esta é a situação real, dessa gestão desastrosa, que está aí há 26 anos. Entenderam? E ainda tem crentes que, por falta de conhecimento, por alienação, defende uma coisa dessa, e condena quem está denunciando, dizendo que é escândalo. Escândalo é isso, o seu pastor-presidente, vim aqui no fórum, no juizado especial, e no juizado do idoso, e no fórum Rodolfo Aureliano, em todas as comarcas, e onde quer que esteja, para processar irmãos, e diga-se, em nome da igreja, usando seus dízimos e ofertas, para pagar processos e dois escritórios caríssimos de advocacia. Que Deus, em Cristo, continue nos abençoando, e que acreditamos, como tenho falado, uma nuvem do tamanho de uma mão já tem se formado no horizonte, e vai haver uma tempestade, e essa abominação há de ser varrida, perempitoriamente, da direção da tão antes honrada Igreja Evangelica Assembleia de Deus. Que Deus, em Cristo, a todos, abençoe.